Tropinha, iniciando mais um videozão top aí no canal do Luke, certo? Temos mais uma série aqui das sugestões do Reb A partir de amanhã, galera, o Luke vai retornar com o Vida Real aí, certo? Do Reb Então aguarde aí, você que gostava muito aí do Vida Real, a gente deu uma paradinha Mas está voltando com tudo, galera Então vamos pra análise aqui, né, galera, das sugestões de vocês Vamos começar com o Guilherme009, galera O menino aí com a foto de perfil chave, galera, soltou a polícia militar aí Colocou o Audi A3, eu acho que eu já reagi essa foto aqui, galera Eu acho que ele colocou mais uma vez aí, Audi A3, certo? Eu falei pra ele que gosto muito, ele colocou a Sportback Acho que é a Sportback, galera, essa de baixo aqui Muito top também, família, certo? Os meninos estão conversando ali no bate-papo ali, salve, pessoal Vou dar um ok aqui, que eu acho da hora também, essas duas opções dele aí Parabéns, Guilherme, certo? Vamos pro próximo aí, TH, colocou... Menino, tá sempre online, hein? Colocou a BMW Série 5, galera Ah, vê, esse é o bicho, hein? Essa se tem no jogo, ia ser vários Vida Real aí Pesado com ela, hein? Isso é louco, pesada demais O próximo aí, vamos pro TH de novo, galera Menino, tá sempre online, hein? Ele colocou o nome do jogo, Rebaixadorite Brasil Como querem Ferro Zero Ah, ele fez uma piada aqui, galera Pula Essas piadas, sim, galera Essas coisas eu não posso opinar Porque eu gosto do jogo, galera Eu não sou um cara que... Que critica nada, mano Sou de acordo com tudo aí, certo? Só os carros aí, tem alguns carros aí Que o pessoal coloca que não dá, mano Estilo Daedaho aí, galera Ele colocou Datsun 100A Mano, que carro é esse, meu parceiro? Mano, eu não manjo Que carro é esse aí, mas é diferentão, meu parceiro Parabéns, você ganha um monte de reação aí do pessoal Diferentão, pai Isso é louco Então, mano Eu não sei, galera Eu nunca vi esse carro pessoalmente, na verdade Eu acho que ele não é do Brasil Então, não sei se é pra... Se eu falo que põe no Reb, não põe Não sei, família Porque esse carro eu nunca nem vi pessoalmente Então, eu não posso opinar por uma coisa que eu não conheço, tá ligado? Eu não conheço esse carro, não Mas ele é bem diferenciadão, meu parceiro Legal sua opção, opinião aí Bem diferenciada TH Honda Civic 2015 com o teto solar no Reb Ah, vê, esse é nave Esse aí se lança no Reb O pai já é duvida real esse aqui, hein O pai já compra no Vida Real na hora É, vamos pro... Olha o que o TH comentou, galera Ah, esse bloco é engraçado, mano O bloco é foda Ai, mano Da Edal Fiat Palio Novo Mano, concordo com esse carro Esse carro é... O design dele é top Do palhão novo aí Mano, e esse carro encaixa perfeito no Reb aí, família Luke... É a opinião do Luke, galera Eu acho que esse palho aí encaixa Perfeitamente, galera Beleza? É com o Sport 2013 O Sasuke aí falou Ave, também Esse aqui encaixa perfeito no Reb, esse carro Esse SUV aqui É SUV compacto, né Na verdade, né, galera Essa é a Sport Nova Eu acho lindo esse carro Acho top Eu poderia até pegar esse carro aqui Como o próximo carro aqui Pro Luke, certo? Mas tem outras opções aí Que é mais viável pra mim Que é mais esportiva aí Mais agressiva Esse é um SUV aí Mais família, né, galera Mas pra... Também pra mulher combina bastante Mas é um carro top, galera Eu gosto Eu acho lindo O Jetski Jetski e um... Um negocinho E um emoji triste, mano Galera, eu quero parabenizar vocês aí Pelos nomes que vocês colocam no Discord Parabéns, meus parceiros Deixa eu ver se esse... Deixa eu ver se esse moleque mandou mensagem pra mim, mano Alguma vez Jetski Ó, a foto de perfil dele Não dá pra saber o que que é Alguma coisa bem bugada aí Não dá pra saber, mano Ó lá, nunca falou comigo Nunca falou comigo Jetski Ó, nunca nem mandou mensagem Tá Mas parabéns, irmãos Bem criativo Seu nome bem diferenciado Jetski Vamos voltar lá pro comentário dele, galera Ele colocou S10 2018 Eu não sou o time S10 Mas queria ela Atualização... É... E atualização da L200 Mano S10... Essa S10 é linda, mano Eu tô dizendo S10, na verdade, né, mano Eu apoio S10 no jogo aí Tomara que o Seb coloque aí, né Como segundo carro aí Que ele dê opção lá pra nós E a gente votou, galera Se vocês se lembram lá Ele votou Certo? Então a L200 aí também Pesadíssima Isso é louco Só opção top aí, ô Jetski Legal Jetski é foda Rod Rod Colocou Podia vir a Trailblazer 2015 Não tem diversidade Diversidades da PM Amarok da Bop Do Paraná A que dá Paraná A que dá até medo Quando vê ela Amarok e essa beleza Tem muita diversidade Diversidade Devia pôr no jogo Eu acho Ah, isso aqui é absurda, galera Mano, isso aqui é sombra, hein Uma dessa toda apagada À noite aí E você sem habilitação Dirigindo, pai Você se caga na hora, pai Dá uma atenção Mano Essa aqui é absurda, mano Essa aqui é top Eu gosto Dessa viatura Ó Cê é louco Pesada Cê é louco Todas 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 da hora Família Todas da hora Parabéns, mano É Olha que os caras Que zoando Daidau aí, galera Daidau Se você estiver assistindo aí, mano Cê pode se Cê pode se defender Lá nos comentários Do meu vídeo, beleza No seu carro lá O Datsun Não sei lá que carro Que é aquele lá chinês, galera Você pode se defender lá, galera É Vamos pro próximo aqui Do Lucas Do nosso parceiro aí, Lucas, galera Moleque da hora Colocou aí Umas fotos aí E foi ele que pôs, galera Deixa eu ver Tá, foi ele sim Vamos ler o que ele falou Uma coisa que precisa ser feita no Reb É o remote Da L200 Adicionar o parabarro Mudar a interna Deixar a L200 em um tamanho Que corresponde ao tamanho da vida real Diminuir o farol Aumentar a frente A frente E trocar a frente Concordo, irmão Concordo Porque Essa frente aqui Não Essa frente Não é, né Conivente Tanto com essa aqui Da vida real, né Essa frente aqui A gente nunca reparou Nela e tanto Nela e 200 Mas falta isso mesmo, família Falta isso mesmo Nela e 200 Ó, a lanterna também Trazeria é bem diferente, ó A lanterna da L200 É bem diferente aí Bom, eu acho que faltava também Essa interna, galera Ó, a interna Também não bate muito Ó, a interna Acho que o Sebi O Sebi vai dar uma atenção especial Nisso aí Quando ele botar A interna mesmo Daquele jeitão Vai ser top Certo? O Daedal colocou Aí O Daedal colocou Que que é esse mesmo, galera? É a Paraty, mano? Aparaty quadrada? Acho que é a Paraty quadrada, mano Deixa eu ver se é a Paraty mesmo Pera aí Ele não falou nada Mas eu acho que é a Paraty, tropinha Essa Paraty Não é o Quantum Qual que é esse? Não é a Paraty, família É o Santana Perú É o Quantum, mano Esse carro aqui Ixi, galera Ó, se eu derrei Desculpem, tá? Vocês corrigem o look aí no comentário Mas eu tô achando que é o Quantum, galera Esse carro aqui Jetski, galera Vamos pro Jetski de novo A L200 tem muito que melhorar a frente É... Não me incomoda muito Mas a traseira tem que remodelar totalmente Concordo, concordo E se é verdade aí Que o Jetski falou Isso é verdade mesmo O Daedal colocou Eu gosto desse aqui Aí eu... Essa aqui Esse aqui é o Santana, né? Esse aqui é o Santana E esse aqui é a Paraty, não é? Acho que é a Paraty, galera Ou o Quantum também Esse aqui Quantum antigo Aí não vou saber, galera Não é? Vamos pro próximo aqui, galera Vamos fazer até aqui, só No vídeo de hoje A PM PMRJ Colocou essa skin com o Giroflex E não aquele que tem no jogo Que é Mossa em Graça Ele colocou esse aqui, galera Esse corolão aqui Ave Corolations Pesado Ave Maria Top Concordo aí, meu parceiro Top Essa skinzinha Jetski colocou Colocaram O Kani de Rolê Mano Jetski Viu teu louco agora Hein, família? Jetski Jetski Viu teu louco de verdade Entrou na filha Jetski, mano Acho que não tem como Mano, engraçado Jetski, mano Outros caras tiram Jetski Outros caras tiram Carinho de Rolê Mano Ai, família Betis Cara, engraçado Manda uma mensagem Pra mim, Jetski Depois Vamos trocar as ideias Pode me chamar aí Pra você pedir de amizade Pode mandar Beleza? Então, galera Vamos mandar aqui Ó, o Jeff Colocou O Jeff Até colocou Aí você está sonhando demais Aí você cai E acordou, galera Cai e acordou na cama O Jetski Cara, só que engraçado, mano Ai, meu Deus Então é isso, tropinha Amassa no like aí Tamo junto Certo? Eu vou deixar a minha sugestão aí, galera Que eu esqueci Ah, eu vou pôr a minha sugestão, galera Que foi um parceiro meu que colocou Certo? Eu vou achar ela aqui Vou pôr aqui na sugestão Rapidamente Eu vou deixar os créditos aí Pro amigo meu Leão Amigo meu aí do grupo Gente, boa demais Ele colocou essa sugestão aqui Eu vou pôr pra vocês Certo? Porque eu nunca coloquei, galera Nenhuma sugestão Vai ser a primeira vez Certo? Então acompanha aqui Aí, tropinha Coloquei a minha sugestão Certo? Foi um amigo meu que fez Essa montagem aqui Ficou muito top Muito top mesmo Certo? Meu amigo leão, galera Então aí Amassa aí Reage aqui Essa sugestão aí Que o Luke deu Certo, galera? É a minha primeira vez Que eu comento aqui Na sugestão Então é isso Então é isso, família Tamo junto aí Amassa no like É nóis, galera Até o próximo vídeo E aí